Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez venho passar pra vocês uma notícia bombástica. Emoções fortes podemos sentir. Conheça agora o Mega Everdrive Pro, o Everdrive mais foda do Mega Drive, o Everdrive mais poderoso do mundo. E, sem mais, solta a vinheta aqui, tô rodando aqui diretamente do Play 4. E eu vou falar pra vocês, o Krix, no dia 9 de julho, ele acabou de postar, eu tô acabando de fazer esse vídeo aqui, com exclusividade aqui no canal do colecionador. Meu computador mais uma vez deu erro, que aí eu não vou conseguir editar. Então, vai na gambiarra mesmo, mostrando pra vocês aqui. Rodando Mega CD. Caras, emoções fortes podemos sentir. Então, vamos lá. Quais são as vantagens, o que muda, o que há de interessante nesse novo Everdrive com o Mega Drive? No ano passado, há um ano atrás, eu mostrei aqui no canal o Mega SD. Mega SD, era o Everdrive mais foda do mundo. Mas não é mais. Eis que eu apresento o Mega Everdrive Pro, capaz de rodar Sega CD. Ah, colecionador, mas o Mega SD também roda Sega CD e Mega CD. Sim, mas esse tem um atrativo diferenciado, né? Além do seu design, o cartucho foi compactado, né? E não utilizando aquele aí que é uma case de Virtual Race, né? O Mega SD, ele vem no cartucho padrão, né? Sobre o preço, já vou falar também, que o pessoal já tá na ansiedade, tô até vendo os comentários do pessoal aqui. Tô calmo. Mas, além de rodar Sega CD e Mega Drive, certamente ele também, aquele que tá selecionando aqui, ó, ele coloca o jogo Batman e Robin do Sega CD. Primeiro ele roda Mega CD, depois Sega CD. Quem quiser ver esse vídeo na íntegra, né? No site deles, no site não, no canal deles, eu vou deixar na descrição, quem quiser assistir em HD, claro, né? E qual que é a ideia? Além de rodar esses dois sistemas, creio eu que também vai rodar 32X, precisando do 32X igual o Mega SD, não muda nada aí, tá? Vai ter Save State pra Mega Drive, né? Que já é de prática, né? Já era esperado. Master System vai rodar com Save State também. Tem o Save State do Master System. Os caras meio que deu uma incrementada. Coisa que não tem no EverDrive X7 do Mega Drive Save State, tá? Vale ressaltar também que tipo de jogos rodam no Mega Drive normal e vão rodar nesse aí, talvez. Vamos lá. No Mega Drive normal, hoje, hoje, no X7, né? EverDrive X7, que é o mais convencional que o pessoal se identifica. Ele vai tá rodando aí no X7, roda Mega Drive Master System 32X, ponto. Daí qual que é o ganho? Rons de Game Gear convertidas pra Master, roda o EverDrive do Mega, né? No chinês e no X7. Nesse aí, tecnicamente, vai rodar também. Porque isso é uma versão Pro, né? Eu acredito que depois da Pro ainda vai vir o Ultimate, né? Mas eu ainda vou chegar na finalidade, né? Ele tá até mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Agora ele vai rodar a Virtual Race do Mega Drive, tá? O SVP Core, né? Que é o verdadeiro... É o sistema... Não sei se dizer se é o Chico Especial do Virtual Race, porque o Virtual Race é um dos poucos jogos que usa o Chico Especial pra Mega Drive e tal, né? Mas roda liso, né? Nesse EverDrive Pro. O que já era de se esperar, até porque o Mega SD também consegue rodar, tá? E o EverDrive X7 ganhou uma atualização pra rodar essa versão aqui, tá? Então só o X7, tá? Chineses, chinesinhos não. Vale ressaltar que jogos de MSX convertidos pra Master e CG1000 rodam no EverDrive do Master System. Mas no EverDrive do Mega eles bugam. Ainda vai sair vídeo aqui no meu canal mostrando sobre isso, tá? E... Cara, as emoções fortes podemos sentir aqui agora. Rodando aqui um Sonic 1, que é de praxe, né? Agora ele vai dar um Save State, né? Que agora o Sonic volta lá, ó. Tá vendo? O que já é mais do mesmo, mas não deixa de ser interessante, tá vendo? Ele deu o Save State e... Os caras do Krix, eles são muito criticados por não dar suporte ao pessoal, né? Tipo, meio que os caras ficam cagando e andando. Esse é um dos pontos negativos disso, né? Master System, Save State, tá? E aí, meio que o pessoal começou a idolatrar a Terra Owner com o Mega SD e tal. Você tinha que ver as discussões no Facebook, né? Então, o pessoal aí nos grupos de WhatsApp também. Vamos ver agora se o Krix ganha credibilidade novamente, né? Com esse Mega EverDrive Pro. Ó, ele deu o Save aqui, né? Deu o Save State, tá? Agora ele vai na tela e vai voltar aqui novamente aí, né? Vale ressaltar também que o cara utilizou aqui um cabo SCART e uma TV de PVM. Pra quem não conhece, uma TV de PVM é uma TV de tubo de 4K. Pesquisa aí, que o bagulho é louco, essas TV aqui, mano. E cara, hein? Mais cara que uma 4K. Tô calmo. Então, esse novo Mega... Esse novo EverDrive aqui, no meu entendimento, é um EverDrive mais poderoso. Por quê? Além de rodar isso aí, mano, o final do vídeo é o mais emocionante. Porque ele roda uns bagulho que você fala... Caralho, cachoeira. Caralho, borracha. Essa daí é pra aplaudir de pé, hein, veja. É Deus, tio. Tô calmo. Emoções fortes podemos sentir. Mas eu já vou falar pra vocês antes de chegar, mano. O EverDrive... Mega EverDrive Pro do Mega Drive vai ter capacidade de rodar jogos de Nintendinho. Eu tô calmo, cachoeira. Vai rodar jogo de Nintendinho, cara, mano. É lindo isso. E aqui, mostrando aqui o Peer Solar com as músicas originais, tá? Então, você não precisa comprar o Peer Solar, depois comprar os CDs. Aquilo é muito gasto, é muito dinheiro. Então, olha... É porque não dá pra ouvir, porque eu falo, opa caramba, e o som tá baixo aqui. Mas tá rodando com a trilha sonora original. Então, meio que eles já tão mostrando... É... Como é que fala? Tudo que o cartucho pode fazer, né? Colecionador, sobre o preço. Cara, eu acabei de olhar no site deles. Não tem nada ainda. Só foi postado esse vídeo no YouTube, tá? O Mega SD, o Mega EverDrive Pro já existe. Em breve a venda. Agora, olha aqui, mano. Super Mario Bros do NES. Mano, títulos bônus, mano. Esse jogo é a versão original do Nintendinho, cara. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver qual que é o volume aqui. Olha aí, agora vai jogar o Chips and Daily. Acho que é isso, assim que se fala. Eu jogava esse joguinho aí, só pra não saber onde é. Deixa eu dar uma baixada aqui, ó. Aqui no caralho. Esse joguinho é muito bom, cara. Vale ressaltar que... O áudio ainda pra Mega Drive não tá 100%, mas eu acredito que através de atualizações os caras vão corrigir isso. E suportes maiores. Mano, do NES. Tá escrito NES aqui, ó. Ponto NES. Quem quiser o link original dos caras tá aí embaixo, mano. Rodando contra do Nintendinho, mano. Vou até aumentar pra vocês aqui, ó. Enquanto vocês vão ter uma visão maior do áudio, ó. Carregou. É esse aqui? Bom, caralho, assim. Vai até sair do vídeo. Bom, galerinha, tá aí. Comenta aí o que vocês acharam do Mega Everdrive Pro do Mega Drive. O cartucho mais poderoso, capaz de rodar toda a existência da Sega. E além do mais, vai rodar Nintendinho. Tô calmo. No Everdrive perfeito do colecionador do NES, eu tenho 53 mil ROMs. Mais de 50 mil hackeadas. Imagina eu jogando Nintendinho no Mega Drive. Mano, tô ca-u-mo. Então, já deixa o like, compartilha essa notícia bombástica. Falou de Everdrive, falou do colecionador. Tamo aqui igual uma vagabunda. É nóis? Mas, ah, qualquer notícia, qualquer novidade sobre o preço, tá previsto pra 200 dólares. 200 dólares vezes 5 reais é igual a 3 mil reais, mais ou menos aí. Comenta aí quanto que tá o dólar hoje e quanto que vai custar. Põe o seu comentário aí que eu vou deixar no topo dos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis, canalha! Caralha! Uhul! Mega Everdrive Pro. O passado é agora! Caralha, é da hora ficar balançando assim, ó. É, cara, eu gosto de balançar. Oxe, foi meio guia isso aí, né? Ah, mas dá pra cortar na edição? Ah, quem edita é eu. Ah, meu computador tá ruim, não dá pra editar. Ah, meu consuma. Mas eles vão deixar o like? Ah, deixa o like aí, vai.